Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Segura seu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte E a gente é só passageiro pra X a parte